Cara, tô te achando meio pra baixo. Estás com algum problema? Mano, estou vilado. É que minha namorada está grávida, mas eu sempre uso proteção. Deixa eu te contar uma história. Um homem estava no meio da mata, só com um guarda-chuva na mão. Ele então viu que uma onça vinha em sua direção. Nisso ele apontou seu guarda-chuva e disparou. E a onça morreu. Mas isso é impossível. Outra pessoa deve ter atirado na onça. Exatamente.